Jornal da Manhã, a palavra do prefeito. Muito bem que nos estuda a presença hoje, prefeito de Taubaté, José Saldi, lá do PM, do MDB. Prefeito Saldi, muito bom dia, mais uma vez seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar por aqui mais uma vez, né? Adoro essa rádio, acho que faz a diferença. Ontem eu estava assistindo muita televisão lá, só nela, só nela, só nela. Só nela, prefeito, como é que está a nossa querida Taubaté? As novidades, o lado bom, o lado ruim, que realmente, prefeito, não tem como fugir dos problemas da cidade, né? É falta de recursos, sem dúvida nenhuma, que a gente está tendo, né? Não tem dúvida nenhuma. A gente pega uma cidade com 326 milhões para pagar no dia seguinte, né? De restos a pagar, somando tudo. E aí, você pega uma pandemia, Ford indo embora, LG indo embora. Daí você, isso em 2021, pandemia absurda. Começamos o mesmo Taubaté, colocamos bastante comida nas famílias, porque era isso que precisava de imediato, porque eles estavam sem trabalhar, né? Alimentar o povo. Alimentar. E depois nós fomos, em 2022, começamos a pagar já o CAF, que é um empréstimo que ele fez lá de 63 milhões de dólares. Ele fez o prefeito interior. Eu, o prefeito interior. O Ortiz Júnior. O Ortiz Júnior. Tivemos que deixar de fazer uma coisa para fazer outra coisa. Só para você ter uma ideia, fizemos um levantamento lá e os custos de tudo aquilo ia ficar em 100 milhões de reais. Mandamos para o Estado e mandamos para o Governo Federal o pedido. Mandaram colchões para nós. Aí ele fez isso. Essa é a realidade. Mandaram lá para São Sebastião, porque tinha que cuidar mesmo, muita gente morreu, né? Mas a gente teve um prejuízo lá enorme. Estamos terminando as obras todas. O subbedido ao Governo do Estado, quem era o Governo na época? Já era o Tarcísio? Já era o Tarcísio e continuou, mas fomos até a última instância. Chegamos agora, no começo do mandato... Não, era o Garcia, né? Rodrigo Garcia. Isso, agora é o Tarcísio. Chegamos no Tarcísio e o Tarcísio falou, olha, eles não assinaram nada, não tinha o que... Então não tem como eu mandar alguma coisa para você que não tenha. Então foi muito complicado para nós esse momento. 2023, começamos o ano ainda com chuvas e com aquele desastre todo. Cai o fundo de participação dos municípios e cai o CMS. Ou seja, acabou o dinheiro. Não, daí não tinha mais jeito. Até dezembro eu consegui manter hospitais. Mas tudo é ainda contadinho. A partir daí, sem chance. Chamamos um decreto lá e colocamos uma equipe de contenção de gastos. A partir da contenção de gastos, reformulei todos os meus pagamentos para frente. Chamei os devedores, os credores e etc. Realinhei todos os pagamentos e comecei a andar. Mas comecei a andar, é lógico, isso demora tempo. Um julho, mais ou menos, eu comecei a andar. O mês passado nós fechamos com 101 milhões de pagamentos, com 108 milhões de arrecadação. Esse mês eu fechei com 101 milhões de pagamentos e 105 milhões de arrecadação. Nós estamos indo assim. Agora eu estou pagando... Lógico, saúde já está normalizada. O Estado mandou agora e deve mandar agora essa semana quase 2 milhões e meio, porque é quase 1 milhão do governo federal, mas 1 milhão e meio do Estado. Então a gente deve fechar essa conta aí e aí sem problema mais algum com relação à saúde. Fica aí o restante para a gente tocar no dia a dia. Perfeito. A gente sabe que em Itaubaté o grande problema hoje lá para você é o Agamute, né? O que está acontecendo? De verdade, inclusive teve na cidade também o vice-presidente Geraldo Alckmin prometendo, acho que você não me fala a memória, 11 milhões de reais para a saúde, para o Agamute, para a saúde de Itaubaté. É isso mesmo? É, na minha opinião, uma incompetência da gestão Agamute. Então, porque é o seguinte, o meu contrato é de R$ 9.400. Eu estava pagando R$ 8 milhões todo mês, desde janeiro. Se eu estou pagando R$ 8 milhões, a primeira coisa que qualquer empresário faz é pagar a folha de pagamento e não pagar, por exemplo, a empresa que faz segurança, a empresa que faz segurança, eu atraso por 30 dias, 25 dias, converso com cada uma das empresas. Porque lá elas contratam empresas, né? Agora, folha de pagamento de médico? Não. Ela pagava tudo isso. Pagava remédio, pagava laboratório, pagava recepção, pagava segurança e não pagava médico. Ora, o principal é o médico. O principal é o enfermeiro. Mas se você não paga isso... O principal é a folha de pagamento, é prefeito. Não tem como, né? Aí você está querendo arrumar e aí a gente vê esse lado político sórdido que vem por conta das eleições que estão vindo aí, né? E aí todo esse processo e não querem nem saber se é vida ou não. Então, fecha lá a oncologia, fecha lá a ortopedia e nós entramos com três, dois mandatos de segurança. E mandato de segurança você não faz assim, você tem que provar para o juiz. O juiz daí sim entra... Analisa para ver se... Então, analisa e foi essa a tocada. Nós estamos dentro do contexto, e é isso que eu estou dizendo, Infelizmente, nós temos uma empresa lá que está agindo com maldade perante o restante. Qual a relação do Agamuto com a prefeitura, prefeito? O Agamuto, ele é um hospital, vou falar aqui, municipalizado, terceirizado. Como é que funciona essa organização? Eu nasci lá. Tenho um amor por aquilo, né? Eu entro lá... Aliás, é um empreendedor de sucesso lá, né? Mas tudo bem. Eu nasci, nós somos empreendedores, então a gente entra lá, sabe o que tem que... O que tem que fazer, né? E quando eu entro lá, e aí a gente pega agora que é um hospital universitário municipal. Então, ele tem três ou quatro agentes aí dentro desse contexto. A prefeitura, a universidade, o governo federal e o governo estadual por conta do teto MAC, que é o média e alta complexidade, e também por aquele atendimento básico. Então, se você for pegar lá, a parte de pronto-socorro, que a gente tem um pronto-socorro infantil, é lógico que o atendimento, a maioria é de talbatianos, porque você tem... Ninguém vai sair de pronto-socorro lá de Lavrinhas para vir aqui. São pouquíssimas as pessoas que fazem isso. Mas está aberto para atendimento, né? Então, a maioria é de talbatianos mesmo, Tremembé, ali nas cidades do lado. Mas o restante dos atendimentos que são eletivos, né? E aí, ortopedia, oncologia, seja lá o que for, aí não. Aí é a região inteira. E se é a região inteira, só para você ter uma ideia, nós atendemos mais 60 cidades nesse primeiro semestre. 60 cidades, mas nós só temos 39 cidades. É, mas nós temos uma duta com 36 quilômetros de volta, e aí tem um monte de cidades. Nós temos também sul de Minas, que desce, e sul de Rio de Janeiro também vem para cá para esses tratamentos. Então, é comum, né? É justo o talbatiano pagar essa conta? E hoje, até hoje, nós estamos pagando 60% da conta. E 35% a 40% fica do governo estadual e governo federal. Nós temos que inverter essa mão, porque é impossível. As eletivas são muito mais caras do que a... E a gente acaba pagando a eletiva. E essa briga com o governo de estado e o governo federal? Essa semana a gente resolve. O vice-presidente já levou a demanda nossa para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde já se compôs, já se colocou no contexto de realmente atender tudo, né? Então, já vai mandar os 900 mil para a gente, quase 900 mil. E a gente conseguiu agora, semana passada, a votação na comissão lá, na CIB, comissão do Estado, que faz essa análise, se está tudo certo, se a gente pode pedir ou mais não. Teto Mac para a Agamute, para o Hospital Municipal. É uma fase. Agora, isso tudo foi fechado. Agora, o novo caminho é estadualizar lá, como era lá atrás. Porque o Moes que cuida de lá, chama-se SPDM, ela está no Estado inteiro, está certo? Só que depende do gestor interno do que está acontecendo lá, né? Porque não é dela, porque você imagina se ela tem 100 cidades ou 100 unidades em todo o Estado. É muito difícil ela ficar cuidando de uma ou outra. Mas dessa daqui, da gestão interna, daquilo que vai pagar, aquilo que não vai pagar. Mas, foi um contrato, foi uma OS que foi chamada na gestão passada também. A gente, nós aumentamos os valores em cima daquilo que estava no contrato, estava previsto. A gestão passada não o fez. Eles entraram na justiça. Estão lá, exigindo lá 12 milhões da gestão passada, que não foi feita. Isso está na justiça. Isso, como está na justiça, a gente deixa a justiça julgar, né? Mas, da nossa parte, nós fizemos todos, no tanto que nós pegamos de 6 milhões de 400 e subimos para 9 milhões. Quer dizer, quase um aumento aí de 50% justo daquilo que o contrato realmente previa. Giovana? Prefeito, o senhor estava comentando com relação à gestão do Agamute, né? E o senhor não está muito contente, não. Minha pergunta é o seguinte, não tem como trocar a gestão, então? Tem. Tem, nós vamos fazer. Já começamos o processo. É um chamamento público, né? No último chamamento público, pelo total de valores, porque no último chamamento público, nós colocamos 4 OSs. Somar as 4 OSs, o valor é mais ou menos ou bem próximo do valor que a gente tem só no Agamute. Então, se vierem todas as empresas que vieram, todas as OSs que vieram lá na primeira chamada que a gente fez, que foram 32, nós estamos aí, nós estamos começando bem antes mesmo, porque esse contrato vence em abril. E aí nós estamos preocupados com isso. Possivelmente a gente abra para a fundação, eu acho que é mais controlável a fundação do que uma OS, né? Então, eu estou discutindo isso, se a gente tem fundações... Para que um ouvinte entenda, prefeito, a OS é feita por uma empresa particular. É organização... A fundação vem para a prefeitura, seria isso ou não? Não, a organização social é uma coisa, a fundação é outra, mas a fundação, ela presta mais informações, ela é mais cobrada internamente pelo MP, pela Receita Federal. Então, ela tem uma cobrança maior e uma gestão um pouco mais compartilhada com os poderes públicos. Acaba sendo transparência dentro desse contexto. Como a gente ficou muito preocupado com a gestão de uma OS lá e era a maior, você imagina, no Estado, e não deu certo, eu fico bastante preocupado com isso. Então, a discussão nossa lá é se deve passar por uma fundação ou não. E aqui nós temos uma fundação aqui em São José dos Campos, não sei se ela é suficiente, ela tem essa expertise para participar e tomar conta de hospital, mas, para nós, é isso que a gente quer, né? Que seja assim. Prefeito, então, até já tem carro voador sobrevoando a cidade ou não ainda? Não. O senhor sabe. Fala aí para a gente aí. Não. Quando começa. Ainda não, né? Acompanhado do seu assessor, seu secretário de comunicação, Elcio Costa. 2.024 deve sair isso. Será que vem avião voando por lá ou não? Ah, é carro voador voando? 2.024 a primeira unidade, segunda a Embraer, deve soltar, né? 2.024? 2.024. Tem já o mês, não? Conversado? Diz que até o final do ano de 2.024 ela tem que entregar. Então, até, quer dizer que pode ser a partir. E a gente conhecendo o Embraer do jeito que é, sempre adianta as coisas, né? Ela é muito... Abril já começa. É uma empresa maravilhosa, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que isso deve acontecer antes, mesmo porque ela tem uma carteira muito grande para entrega e ela tem que começar mesmo rapidamente. Ela deve estar apertando todos. Da parte da prefeitura, nós fizemos tudo o que ela pediu. Tudo, tudo, tudo e o mais rápido possível. Nós ganhamos na rapidez as ações porque ela tinha que ter um local para começar o estudo dela daquilo que ela ia fazer e o tempo de entrega. Então, nós cumprimos a nossa parte e agora depende só da Embraer. Mas, se Deus assim permitir, ainda em 2024 a gente vai estar vendo aí o nosso carro voador lá. A gente tem acompanhado pela imprensa aí, de modo geral, que várias empresas estão procurando tal baté para ver terrenos para colocar os seus empreendimentos nesse local. Isso procede? Como é que está a situação, prefeito? Sim. Afinal, a semana passada eu fui três vezes para São Paulo porque eu estou indo atrás de recursos, né? E, afinal, adianta ficar em tal baté só, né? Porque daí eu estou danado. Você é um bom vendedor? Olha, eu vou falar para você. Eu nasci na venda, né? Nasci na venda, né? Nasci na venda, então... Mas, na volta, eu... Só de uma ida eu consegui três empresas, três indústrias. Sabe? Mas, não. Ah, não dá para falar ainda. Nossa, se eu falar daí que estou danado. Não, infelizmente não dá para falar. Como eu tenho uma vontade enorme de falar, eu não posso. E o Elson já fica de frente, assim, já falando... É, porque a gente acaba perdendo, né? Todo o processo. Ah, então está aqui atrás de mim, aqui dando sinal. Não, 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 não. Aí não, né? O companheiro. É. Então, é isso mesmo. Não podemos. Mas, eu posso dizer para vocês assim, eu recebi a primeira ligação da pessoa dessa indústria, que é uma das proprietárias, ligando, recebi uma informação, que o senhor tem terrenos lá, eu estou em um outro estado e estou querendo vir para o estado de São Paulo. Tem três cidades que ele me passou para eu olhar e eu queria saber se o senhor está disposto a fazer uma reunião e tal. Eu falei, não, eu não estou disposto a fazer uma reunião, nós vamos resolver agora. O que a senhora precisa? Qual é o tamanho da área? O que a senhora... Não é reunião, é agora. Decisão. E aí, já coloquei o meu diretor no contexto, na mesma hora que, enquanto ela formulava as perguntas, eu já mandava para o meu diretor na hora, porque eu estava de carona no carro, ela pegou no horário exato, né? Então, aí eu já, já mandando para lá, já me organizei, o meu diretor já começou a mandar mensagem para ela, olha, eu sei que a senhora está falando com o prefeito e a senhora está precisando disso, 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 nós temos condição de fazer isso, 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 é esse modelo, ela já não sabe, aí demorava mais tempo para ela responder, porque aí ela estava respondendo, ah, dois, mas as coisas, como o vendedor, é assim, né? Quando você fala que quer comprar alguma coisa, você não deixa para pensar, você não pode deixar a pessoa, vamos conversar lá na frente, vamos marcar, não, é agora, as coisas tem que resolver agora e o que a senhora não falou, que eu posso pensar que é isso que a gente tem que, o tempo todo, quer dizer, é o caso da Embraer, a Embraer, é, eu fui numa reunião com eles e na hora, estava lá, vice-presidente da, da IVE, tem a, vice-presidente da Embraer e vários técnicos, né, vários diretores, e aí a hora que eu perguntei para eles, e aí, vocês não vão precisar de mais nada, né? Porque para mim está tudo muito simples isso daí, e como é que a gente vai resolver? Não, nós não estamos pensando em nada, eu falei, mas e aí, será que vocês não vão precisar de uma doca seca? Será que a Taubaté já não pode pensar numa doca seca? Será que eu não posso ir atrás de uma doca seca para vocês? Nossa, é mesmo, será que é a venda da venda? O negócio tem que ser, né? Pensar na frente, né? Pô, vamos embora, é isso aí, já estou indo atrás de gente para fazer a doca seca para eles, porque como é que eles vão tirar os helicópteros de lá? Se não é por trem, é por onde? Só por transporte rodoviário? Não, tem que ser por trem, eles estão do lado da linha feia, será que não dá para fazer uma doca seca lá, que nem tem ali na entrada de São Paulo, lado esquerdo lá, quando a gente está indo? Pô, por que que não pode ter? E aí, nós vamos mudar a cara daquilo e dar muito mais rapidez naquele processo deles. Então, são coisas que eu avanço um pouquinho o sinal, e é isso que a gente vai trazendo empresas para lá, e é por isso que nós aumentamos em 10 mil empregos em plena pandemia. Aí o resultado, né, prefeito? É isso aí. Prefeito, quando a entrevista é boa, o tempo vai ficar curto, né, Giovana? Então, a gente está encerrando aqui com você aqui, até agradecer mais uma vez a vinda aqui à rádio, agradecer ao Elcio Costa pela gentileza que ia atender a nossa chamada mais uma vez aí, sucesso, prefeito, e parabéns pela sugestão. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe sempre lá, e continue dando sabedoria, né, da gente ter gente boa do lado, que nem o Elcio aí, que me aponta toda hora os caminhos, mas é isso, é da equipe que a gente monta o que a gente é hoje. E, é lógico, os servidores ali empurrando a máquina, porque é eles que empurram toda a máquina, é eles que ficam também, e a gente conta muito com eles. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.